Eu estou aqui nesta noite, porque eu não aceitei enterrar os meus sonhos. Por mais que parecesse que estava tudo perdido, eu acreditei em uma palavra liberada sobre a minha vida. Muitos conhecem a minha história, mas algumas que estão aqui não. Então, passei por momentos difíceis em uma clínica psiquiátrica. Fui internada com transtorno bipolar. Uma doença que, segundo os médicos, era para o resto da minha vida. Uma menina recém-convertida, com tantos sonhos, agora doente internada em uma clínica psiquiátrica. Apanhando, sendo judiada, massacrada, na Pax, na BR-153, em direção a Caldas Novas. Lá dentro daquela clínica, onde que eu pensei que estava tudo morto, que eu ia morrer. Deus levanta um profeta e vai até lá. E ele me diz, moça, no meio de uma multidão, eu toda machucada. Porque lá era olho por olho, dente por dente. Querendo suicidar, tentando suicídio. E ele libera uma palavra sobre a minha vida. Moça, Deus manda te dizer que você não vai morrer. Deus manda te dizer que ele vai te tirar deste lugar com vida. Deus manda te dizer que ele vai te levantar nesta terra como uma mulher de Deus. Que ele vai te curar dessa doença que não tem cura. Dessa depressão que não tem cura. Desse transtorno que não tem cura. Para provar que ele continua sendo Deus. Aqui no altar, tem meu marido que pode testemunhar. Sentada ali, está minha cunhada que viu todo esse processo também. Lá no fundo, os meus tios que também acompanharam. Leia, se você olhasse para mim, você tinha alguma perspectiva humana? Meu bem, se Deus não falasse comigo, você acharia que um dia eu poderia ministrar? Para a multidão de mulheres? Não, estava tudo na contramão da minha vida. Era dali para um leito, topada de remédio. Mas eu não enterrei os meus sonhos. Eu não abri mão das promessas de Deus sobre a minha vida. Por mais que estava difícil, dentro de uma clínica psiquiátrica, Eu acreditei na promessa. Eu tomei posse da palavra. Eu acreditei que aquilo que vinha na contramão da minha vida, Poderia sim, um dia, tornar realidade. Cadê a equipe de louvor? Vai se preparando aí. O Senhor me tirou daquele lugar. O Senhor me curou daquela enfermidade. Tem aproximadamente 15 anos Que eu não coloco um comprimido de remédio na minha boca. Mas que para isso acontecer, eu tive que ter atitude. Para o Senhor me curar, eu tive que entregar no altar Aquilo que por um instante tinha morrido o meu joelho. Para isso acontecer, eu acreditei no impossível. Para isso acontecer, irmã, eu não abri mão dos meus sonhos. De uma clínica psiquiátrica Diagnosticada com uma doença chamada transtorno bipolar. O Senhor me cura Tira toda a ansiedade Toda a insônia Toda a depressão E me coloca num púlpito Como uma pastora Para te dizer Vale a pena acreditar Nas promessas do Senhor Não é tempo de enterrar Aquilo que parece estar morto aos seus joelhos Não enterre as promessas do Senhor Acredite Que a última palavra Quem está na tua vida A ordem de Deus sobre a tua vida é Não pare Não desista Continue caminhando Continue lutando Persevere Acredite nas promessas Olha eu aqui Acredite Eu ADE Eu þal As